Vamos começar a gravar o vídeo pro YouTube aí, então tá aí a galera do YouTube que estiver acompanhando a transmissão, o replay depois, né? O replay. Um salve, uma boa noite pra todos. E vamos que vamos aqui. Undyne e Tiny são as primeiras escolhas, né? Undyne pra Intéritos e Ravens que traz Tiny. E, bom, banimentos aqui de Death Prophet e Bedusa pela Intéritos, Ravens que baniu Pangolier e Sand King. Quem é o favorito dessa série? E, então, vamos fazer aqui uma noção, né? Uma leitura, tá? De números. Vamos ver os números primeiro. Tô abrindo a Liqupedia aqui, meu amigo Elfo. E, DPC SA Divisão 2, a gente tem aqui a Intéritos com 1 barra 3, ou seja, eles ganharam uma série e perderam 3. Já a Ravens ganhou 2 e perderam 2, né? Então, assim, por base estatística, pode ser que a Ravens seja a favorita da partida, né? Mas, Dota é o quê? Dota é jogado. A gente só vai realmente saber, né? Quem vai ser o vencedor na hora que o jogo acabar. Então, tá aí, né? Ravens que pode empatar com a Intéritos em 7º ou 4º lugar aqui na tabela. Vai dar uma bagunçada nesse final de tabela. Pode ser que exista um tie-break, né? No final do torneio. Mas é isso. O segundo pick da Intéritos foi um Dragon Knight e a Ravens que trouxe um Timbersaw como segunda escolha, né? E, bom, a Intéritos vai ter aqui a próxima chance de banimento. A Ravens removendo aqui Monkey King, né? Talvez porque eles têm uma certa pretensão de colocar o Tiny na trilha do meio. Não sabemos. Pode ser um Tiny suporte também, né? E é curioso como a Ravens também pica o Timbersaw já sabendo que tem um herói de STR do outro lado. E poderia, né? Esse Timbersaw, se fosse na métrica inversa para a equipe da Intéritos, esse Timber poderia trazer um bom dano também em cima do Tiny, por exemplo. O Wolf ganhou a última. Ganhou. Ganhou de 2x1, cara. 2x1 mesmo. E agora o quê? Banimento de Gyrocopter, né? Pela equipe da Intéritos. Ok. Giro da massa. E a Ravens que vai trazer aqui a próxima, né? O próximo banimento. E, bom, queria agradecer de novo aí o K13 pela raid. Tamo junto, K13. Valeu demais. Gente boa pra caramba, velho. Um dos grandes amigos que eu conheci aqui pelo Dota 2. Pode ter certeza, velho. 5 segundos permanecer. Muito gente boa mesmo. E, bom, vamos que vamos, clã. Não só o K13, né, pô. Agradeci o K13, mas vou agradecer vocês também, velho. Obrigado aí pela presença, né? O pessoal que ainda se mantém aqui na transmissão, né? Interagindo, jogando ali o joguinho. Conversando no chat. Tamo junto demais. Bora que bora. O banimento de Luna pela equipe da Ravens. E agora a Intéritos vai ter o próximo ban. Eu me questiono se a gente vai ver aqui, né? O Lone Druid do FCR, velho. O Lone Druid do FCR, que é aquela zona de conforto do jogador. E eles gostam de trabalhar esse herói, né? É um push acelerado. Você consegue auxiliar o FCR, né? Com o Dragon Knight. Porque o DK, ele vai ter esse cunho de puxar estruturas também. Então dá pra fazer um bloco de push. Igual a Intéritos gosta de trabalhar. Então não me surpreenderia, né? Nem um pouco. Se a gente visse aqui um LD. Por que que esse emote aí, ô cuscuz? É uma pirâmide. Ah, é uma pirâmide. Não, esquece. É PI de pirâmide. Tá certo. Arjará, você viu que a organizadora do DPC-SA é uma empresa peruana? Sim, é a 4D, né? É a 4D Sports. É uma galera que trabalha com organização de campeonato no Peru já tem um tempo. Já tem um tempinho, eu acho. Ih, vamos que vamos, clã. Lembrando que, né? No caso, a equipe da Intéritos é uma equipe 100% brasileira, tá? Caso alguém aí não saiba. É The Flash, Murdock, Hijack, Pimpolho. Também é conhecido como Amin. Que joga ali de suporte 4. E a gente pode observar, inclusive, o pique dele, né? Que eu acho que é Hoodwink aqui, então, na mão do Amin. Que é um herói que consegue trazer a desativação da armadura reativa do Timberson, né? Pra jogada. Então esse Timberson aí pode ser alvejado sem maiores problemas, né? Quando ficou o jogo da Wolf, ficou 2x1, Cubano. 2x1 pra Wolf Team. Os brasileiros levaram essa, cara. Dá-lhe, Brasil. PPD, Evaneia. Valeu pelo follow aí, PPD. Tamo junto. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Vamos que vamos. Tá aí, né, velho? Tranquilo. Por nada. Vamos ver a terceira escolha da Ravens. Vamos ver o que eles trazem. Cara, eu vou ligar o ventilador, velho. Tá ficando quente. Essa hora da tarde, eu não sei explicar o porquê, velho. Mas aqui bate um calor do cão, mano. Assim, o sol já foi embora, parece. Tá um dia meio acinzentado. E mesmo assim, bicho. Bate um calor às quatro da tarde, que é pior do que meio-dia, velho. Aí também, Vitor? Que música é essa em Joker? Não sei se eu conheço. Bom, Puck aqui é a terceira escolha pra equipe da Ravens. Beleza? Então já tem aqui recursos pra silenciar, né, a equipe da Intéritos. Tentar trazer um dano mágico explosivo. E, de certa forma, controlar para o Timbersoul trazer suas habilidades. Ou até mesmo esse Tyne, partindo do pressuposto que esse Tyne, né, no caso, seja um HC. Pode ser que o Tyne não seja, né? Simplesmente um HC. Pode ser que ele seja, sei lá, um Sport 4. Mas a Puck vai conferir o controle necessário pra equipe da Ravens. Tem um herói muito ensaboado, né? No caso, a Intéritos não tem nenhum grande controle até então. Até o controle do DK, né, cara? Que é um controle que não é imediato. A cauda do dragão é um projétil, né? O escuro do dragão ali. E a segunda habilidade do DK é uma habilidade lenta. Que a Puck pode reagir na troca de fase. E agora vem aqui a quarta escolha, né? Snap Fire para a equipe da Ravens. Mais dano mágico, mais controle. E é um draft bem intenso, né? E com a escolha de Snap Fire, eu acho que já delinei aqui que vai ser um Tyne HC mesmo, né? Pelo menos me aparenta esse aspecto, tá? Tem ali uma interação do Angel que é a fugidinha do Exalta Samba. Ô, louco, rapaz. Depois posso colocar aqui na transmissão, né? No intervalo. Mas acho que eu nunca ouvi, não. Não acho que eu ouvi. Essa aí. Essa Snap aí é pra quebrar a tumba. Certeza, Arjarat. Acho que sim. Não só isso, né? Acho que... Como você mesmo mencionou, né? A Ravens não tem tanto recurso, assim, de bater na tumba. O Tyne, ele relativamente bate lento, né? Até tirar uma sabrecoante. A Puck também não tem grandes velocidades de ataque, assim. E é isso. Sou do Metal também, bacana, pô. O negócio é pluralidade, tá, velho? Eu sou a favor da farofa musical, velho. Snap é muito bom em TF também. Sim, com certeza. Snap Fire vai incomodar a equipe da Intéritus bastante. Intéritus que, novamente, não traz aqui um controle expressivo, né? Apesar que uma troca de fase mal encaixada, aí eu sinto que a Puck pode tomar um resquício etéreo, né? Ela pode ser comprometida ali em cima de um resquício etéreo. E seria algo assim. Ursa banida pela equipe da Ravens. Intéritus vai trazer aqui mais um banimento, né? E perguntaram de onde que eu sou, né? Eu não respondi. Eu sou de Belo Horizonte, clã. PH. A Jara viu que vai ter guns em setembro pelo BR. Que é Rock in Rio, né? Tipo, eu acho que é no Rock in Rio, não é? Salvo engano. Mas eu boto fé, viu, Tia dos Doces. Só não sei se eu vou animar, mano. Eu vi a lineup ali do Rock in Rio e, tipo... Eles pegaram as melhores coisas e colocaram, tipo, em dias separados, assim. Só pra fazer valer o ingresso, né? Sei lá. E o ingresso tá caro pra caramba. Então, acho que eu não animaria, não. Vai ter em várias cidades. Pode crer, velho. Guns. 5 segundos remain in band. Tem aquele clipe, né? Do Guns N' Roses, que é o November Rain, né? November's Rain. O clipe mais... Cracudo do universo, velho. Aquele clipe não faz sentido nenhum. Quando começa a chover, a galera endóida. Tá, tipo, um casamento rolando, né? Aí, tipo, dá mó merda no casamento, por causa da chuva. Mó doideira. 5 segundos remain in band. Wolf ganhou? Ganhou de 2x1, Thales. 2x1. Não vou no Rock in Rio nem se ganhar o ingresso. Acho azuzão uma desgraça. Um monte de gente, suruba danada. Pô, é isso, velho. Opa, perdão. Vazou uma música aqui. Mas é a vida, Binho. A vida é isso aí, velho. Mas com certeza, é preferência de pessoas, né? Enquanto você só quer ir o seu cantinho e sua paz, tem muita gente que quer se embrenhar numa suruba danada. Pense nisso. Tia dos Doces aí, lançando a braba da galera que curte um Guns N' Roses. Agora, Ravens finaliza o draft aqui com o Terrorblade, né? Ok, TB. A composição de draft, no entanto, eles denotam aqui que vai ser o quê? Uma Snap Support 5, um Tiny Support 4, tá ligado? Então, tá aí, velho. Terrorblade que... Sei lá, eu sinto que tá um pouquinho ganancioso sua equipe, sabe? Tipo... Pode ser que não conecte tanto aqui os recursos pra equipe da Ravens. Parece um pouco... Um pouco ganancioso. É isso. Resumo, seria isso. Minha análise de draft aqui da Ravens. Talvez esse TB tenha problemas, né? Em lidar um pouco com a condição de teamfight. Mas, ao mesmo tempo, o TB aqui... O que já... Já falei isso antes, né? Tem poucos controles de imediato ali na equipe da Interest. No caso, um Stank saia de uma vez. Então, o TB pode ter uma brecha pra utilizar um Sulcar, né? E agora vem aí o Anti-Mage do FCR. Ok, eles querem fazer um 4-protege-1, ganhar um pouco no split. Anti-Mage incomoda o Timbersol na rota, mas chega num ponto que ele não consegue expulsar esse Anti-Mage 100% do jogo. Eu acho. Então, tá aí o draft finalizado, né, clã? Vocês acham que quem leva a melhor aqui nesse jogo, hein? Eu posso fazer aí as apostas do canal. Pra vocês apostarem os pontos da Twitch, né? Que é um pontinho simbólico, por enquanto não tem nenhuma grande recompensa, né? Nesses pontinhos. Mas vou iniciar um palpite aqui pra vocês brincarem. E vou colocar aqui. Quem ganha esse jogo? Intéritos ou Ravens? E vou colocar o quê? 5 minutos de aposta? Vou botar 5 aí, velho. Fica à vontade pra apostar, brincar aí. Quem quiser fazer sua previsão. E aí, depois a gente vê como é que ficou a percentagem, né? Em relação ali ao que você acha que foi melhor. Timber amassou o AM. Pois é, cara. Pimpom. É exatamente isso. Chega num ponto, velho, que o Timber só não liga mais pra AM, né? Tipo, nível 5 ali, o Timber fica tranquilão. Dependendo de quem tiver do lado dele, consegue trazer um dano massivo em cima do AM, né? No caso. Então, bora que bora. Jogo de número 1 se iniciando aqui nessa melhor de 3, viu, pessoal? Vamos lá. Partiu, dotinha. Começar aqui pela introdução de jogadores da equipe da Interitus. Temos aqui The Flash jogando de andar em suporte 5, FCR, de Anti-Mage, Hijack, offlaner da equipe trabalhando Dragon Knight, Pimpolho, de Hoodwink na trilha do meio, Murdock. Murdock. Também conhecido como Murdock aí pela galera. O pessoal gosta de ficar brincando, né? Então tá aí. E Dismar vai jogar de Tiny. Tiny suporte 4, saiu de botinha. Vai ser detectado aqui pelo Murdock. Não quis colocar a sentinela observadora, né? Com esse reconhecimento de movimentação do Void Spirit. Benhas trabalhando um Timbersol pelo offlane. Cara, jogando de Snapfire Sport 5 em Angle Flow. De Puck, bastante galho de ferro, né? Que o herói trouxe. E vai fazer uma garrafa, já tá marcada por ali. E o Dead, jogando de Terrorblade. O Ibra, além de jogar muita bola, narra um Dota. Aí sim, pois é, né, velho? É o Ibra e Morbic do Brasil, velho. De Belo Horizonte. Aí, velho. Dismar se reposicionando por aqui. Em português ainda, pois é, velho. Não, aqui é tudo. Aqui é o Ibra do Futiba, que narra em português, velho. Ó o Pedrão chegando aí, Pedro com barba. Salve, salve. Em termos de runas, pode ser que fiquem o quê? Duas runas pra cada lado, ou três pra equipe da Intérito, dependendo de como eles conseguirem a agressão aqui, né? Partiu pra cima com um disparo de bolota. Hijack trazendo um pouco de dano pra cima do cara. Nossa, o cara errou a velharia potente, então não tem aquele retardo de movimento. Vai ter disparo de bolota daqui a nove segundos, só que agora chegou o Dead também pra entregar aquele reflexo, né? Reflexo que traz um pouco de dano na equipe dos Iluminados. Pimpolho fica mal posicionado, vai tentar se negar no Rocham, velho. Agrou o Rocham, velharia potente pra finalizar. E o primeiro abate vem pra equipe da Ravens. 1x0 no placar e aquela Snapfire Sport 5, né? Que enche os seus bolsos de dinheiro pra trazer talvez mais regeneração pra rota. E é isso que ele faz. Trazem duas manguinhas, bálsamo de cura e também um graveto mágico, né? Hijack tomando muito dano na lane já, né? Parece que tomou o segundo reflexo aqui agora. Então, complicado, velho. É o Ibrahimovic, né? Dos eSports. Tá certo. Criatividade vai longe, né, velho? Galera. Ai, cara. Tá aí, a FCR lá embaixo já traz aqui um zoneamento em cima do Benhas. Tudo bem que vai ser uma lane bem difícil, né? Pra esse Timbersol. Os caras tem o Undyne também pra ficar sugando ali o STR desse Timbersol. Com a degeneração. Então, não é tão trivial assim a lane do jogador, né? Na trilha do meio, o Murdock se reposiciona. Angle Flow tá aqui com um ponto disponível ainda. Pode colocar na troca de fase ou na fenda minguante pra silenciar, né? Hijack, reflexo, biscoito energético, dano elevado. Vem aqui no escudo do dragão defensivo, mas toma muito dano e o Hijack é punido. Na metamorfose do Dead. 2x0 no placar pra equipe da Ravens. Lane em fase que não começa tão saudável assim na trilha do top por enquanto, né? O cara vem na perseguição do Pimpolho com o Avelharia Potente. Vai ter o biscoito daqui a pouco, especialmente com o biscoito aqui, ó. No consumo da mana, tá beitando o Pimpolho com o Fogo de Fada e também os pontos no Graveto Mágico. Vai virar aqui a habilidade da Avelharia Potente. Trouxe o reflexo pra entregar o retardo de movimento em cima do Pimpolho. Avelharia Potente passa mais dois ataques básicos. Será que o cara consegue bálsamo de cura utilizado por parte do Pimpolho, né? E agora quer cancelar o bálsamo. E, meu Deus, o Snapfire tá trazendo aqui um ímpeto nessa rota. Insano, né, velho? Tá incomodando demais aqui a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Foi muito sem querer, velho. Eu juro que foi sem querer, mano. Tipo assim, eu falei, tá incomodando e caiu esse Pimpolho, velho. Mas foi muito sem querer. Tá, não foi intenção, não foi intencional, velho. E o Desmarque, bom, continua fazendo corte de unidades aqui, considerando que a lane pro Timbersaw tá uma merda, né? Essa lane pro Timbersaw aqui, ela é muito, muito ruim, mano. Ela é muito ruim mesmo. Só que o D-Flash antecipando muito bem aqui, ele fez, né, o pull lateral com o agro aqui das unidades. Opa, foi mal. Tirei a suavização de câmera aqui. Mordok na trilha do meio. Gasta aqui, né, o pulso ressonante. Prova de que a Jará também é cultura. Não, mano, eu conheço as músicas BR tudo, velho. Os clássicos, né? Só os clássicos. O Dead tem 13 finalizações. Por mais que, então, né, no top, o Hijack tenha sofrido um abate e o Pimpolho também. O Hijack está farmando no momento um pouco melhor do que o Dead, né? Mas aí chegou a onda de unidades pra ele debaixo da estrutura. E aí não fica tão trivial assim, né? Quer dizer, não fica tão na distância assim, né, o Hijack. Buguei pra falar. Caldo do Dragão novamente consegue a negação aqui com a utilização desse stun, né? Mas, enfim, o Dead também vai negar a criatura maga da rota. Pimpolho. Sendo bem esguio aqui, né, pra não sofrer a agressão do cara. Mas agora vai tomar o biscoito energético. Tem reflexo, dano elevado. Velharia potente vai estar disponível em 4 segundos. Vem na perseguição e também no bloqueio corporal, cara. Snapfire. Queria entregar a Velharia, mas agora o Pimpolho saiu da zona de maior dano, né? Dando a queima-roupa 450 nível 1, né, bicho? Porra, sério. Essa habilidade machuca demais. E, salvo engano, né, não sei se vocês lembram da Snapfire. Quando ela saiu, eu acho que ela segurava o dano tranquilo, né? Na real que o dano era otimizado. De qualquer forma. Eu lembro que a Velharia potente, quando o boneco saiu, era diferente. Opa, Hijack, tomando dano de metamorfose. Me criei mal a câmera aqui. Mas ele vai sair com vida, tem dois pontos no sangue de dragão, né? Lá embaixo, a FCR tem um bálsamo de cura concedido na cabeça dele. E o Anti-Mage fica tranquilo, né, por enquanto. Toma no chão. Benhuss. Tá por ali, velho? Vai farmar o Maguinho. Já, já coloca o Patrimônio Líquido pra gente observar um pouco. O Murdock volta pra base, não tem nível 6 ainda. E a Puck aqui também não pegou nível 6 ainda. Mas parece que está farmando um pouco melhor. Especialmente pelas negações de criaturas. E também fez aqui um acúmulo, né? Lateral, lá em cima. Hijack, sendo agredido debaixo da estrutura, né? Tem uma abraçadeira. 3 pontos no gravito. Deve ficar tranquilo aqui por enquanto. O jogador. Mais uma negação por parte do Hijack. Lá embaixo, o FCR já queimou toda a mana do Benhuss. Benhuss que deve estar puxando o Anel da Alma no galo. E é isso mesmo que está vindo pra ele. Enquanto o FCR vem pra movimentação pra garantir aqui o Anel de Vida, né? Pra fazer uma folha de batalha depois. Pimpolho sendo perseguido. Cara, pode trazer o abate. Ah, Hoodwink tomando dano aqui do Reflexo. E também da ilusão. Dead pega mais um. 2 a 0, não, né? Perdão, 2 barra 0 barra 1. Ou seja, participou dos 3 abates aqui do Terrorblade. Então vem entregando um bom farm aqui para o seu herói. Aproveitar e colocar o Patrimônio Líquido na tela. Que sorte da Puckzinha também, hein, cara? Contestou no top a runa. Chegou aqui o suporte pra auxiliar. Tudo bem que, né, o The Flash interrompeu aqui, né? Essa perseguição da runa do bot. Mas até então tá dando muito o jogo da Ravens, hein, pessoal? Grandes movimentações. Viram até a Sentinela do Observador por aqui, né? Sendo negada. Enfim, cara. Tipo, o time da Ravens realmente na... No controle da dominância, né? Lá em cima. Dead sofre o escuro do dragão. Mas fica por isso mesmo, né? Por enquanto. Como assim troca os suportes, Pedro? Não sei se entendi. Biscoito energético, hijack, agroestrutura. Vai tomar o reflexo, velharia potente em queima-roupa. Trás 450 de dano. Hijack, no entanto, tinha 11 pontos de varinha mágica. E a metamorfose não estava disponível, né? Troca o suporte, sobe o Andain. Bom, pode ser que aconteça algo assim. Na verdade, eles querem rotacionar o Murdock. E tá chegando o Desmarque também. Então é uma briga 3 para 3. E vai ter o TP da Pug também. Murdock traz o dano elevado aqui agora pra cima do cara. Só que ativa o metamorfose do Dead. Consegue controlar aqui na cauda do dragão. Querem executar perseguição em cima do hijack. Hijack tomando muito dano. Lançamento pra quebrar a coil e dano mágico. E físico na cabeça dele. Pra garantir aqui a finalização. 4x1 no placar a favor da equipe da Ravens. Ravens, em Téritos, no momento não consegue trazer uma boa dominância nas linhas laterais, né? Aparentemente. Por mais que o Enemage esteja farmando muito bem, né? O FCR tá conseguindo aqui uma boa camada de farm. Mas... O Benhas também tá farmando. Timbersaw agora com esse Chakran, né? Ele não vai morrer, velho. 3 pontos na armadura reativa. O AM não mata ele. Tá, e esse é o problema da AM contra o Timber. E tá chegando o Dismar na rotação de TP, velho. Nerdzera perguntando se a Wolf ganhou. 2x1, cara. 2x1 pra Wolf Team. Ganhou. Concordo, viu, pessoal? Com a afirmação. Talvez a rotação de suporte mais cedo teria sido interessante. E agora é aquele momento que a gente falou, né? Timbersaw pegando o Chakran. E o Dismar na perseguição. Avalanche com lançamento. Não vai finalizar. O Chakran aparentemente já estava disponível, né? Para o Timber. Mas o Abate não vai ser entregue. Enquanto eles estão lá, né, velho. Continuando aqui o Siege Damage Breve. Breve, perdão. The Flash sai aqui da runa de visibilidade. Dismar vai ter a mana queimada. E o Abate vai ser entregue. Então tá aí. FCR pegando a finalização. 4 a 2 no placar. Segundo Abate vem pra equipe da Intéritus. Yengoflow alvejando que também é a estrutura do meio. Lá em cima, Murdock na rotação. Pega o Abate em cima do cara. E agora dano na estrutura, né? Cabo de vassoura. Encontrado pelo Anti-Mage. Vão bater aqui na torre. Hijack e também Pimpolho. Enquanto na trilha do meio, Yengoflow mantém a pressão. Já tem a faca do bruxo? Não tem, né? Lá embaixo, perdão, não peguei o Abate, mas The Flash foi punido na mão do Benhas. E o Dedic veio pra interação de Siege Damage, de Cerco. Pra repelir também, né? Um pouco do posicionamento contra o Hijack e Pimpolho. É aquilo, né? O TB também não quer ficar tomando na cabeça. Ele quer buscar o máximo de farm possível. Na trilha do meio, grandes movimentações. Corrente aqui agora. Murdock tá acorrentado, tá atordoado. Murdock foi lançado pra trás, tá silenciado. Será que o dano vem? Vai ter aqui o sumiço. Tenta escapar. Projeção astral. Escapou. Boa, Murdock. Saiu com vida aqui. Então, 5x3 no placar. Conseguiram forçar, né? No caso, a espiral dos sonhos na cabeça dele. Então, tá ótimo aqui pro time brasileiro. Enquanto o Hijack consegue buscar um pouco de farm no top também. E o Benhas que vai pra trilha do top pra tentar incomodar, né? Obrigado pelo follow Jean e Pedro Lim. Tamo junto, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal. E quem ainda não fortaleceu com o follow, mete o followzinho, hein? Segue o canal aí, Pimpolho. Vai ser punido. E olha o Nerdzeira chegando. Dá-lhe. Tá sem som, viu, pessoal? Mas tem algumas notificações com som que geralmente acontece aqui, né? Um somzinho e tal. Mas valeu, Nerdzeira. Tamo junto, bro. Seja bem-vindo aí. E, bom, quem quiser conferir um pouco mais o meu trabalho também, exclamação social, mandei aí. Vocês podem, né? Me seguir nas redes sociais da sua preferência. Que aí é lá que eu mostro quando eu tô online e etc, tá? E também tem o Discord do canal, cara. Discord do canal. O link é esse aí também, ó. Fiquem à vontade, viu, pessoal? Obrigado mesmo pelo apoio, pela participação. Tamo junto. 6x3 no placar. 2.000 de vantagem pra equipe da Ravens. Cabo de vassoura também foi encontrado pela equipe dos Temidos, né? Então tem o cabo de vassoura pros dois lados. E o Desmarque ainda tá na busca da sua adaga de translocação. Essa Hoodwink tá morrendo demais pro tipo de herói que é. É, o Pimpolio tá sofrendo, né? O Pimpolio morreu três vezes no jogo. Já representa 50% dos abates da equipe da Ravens. Rotação na trilha do bot. Querem ingredir o Dead. Conseguiu aqui o enredamento. Tiro de Elite carregado. E tá lá. Punição em cima do TB. 6x4 no placar. Bela movimentação do time dos brasileiros. Pra punir o HC adversário. E isso aqui confere com que o Anti-Mage, né? Fique na frente do TB. Então, quanto mais abater o TB, melhor. Ótimo. Belo resultado aqui. E agora? Teve Espiral dos Sonhos. Pra cima do Mordok. Tá tentando sair aqui no caso das Veijocas. Mas aí, meu amigo, o dano é massivo demais. Veio na agressão também o Benhas. Mais uma corrente arbórea e o Abate. É entregue. 8x4 no placar, né? E agora o quê? A torre que vai sendo alvejada. Porque o Benhas vai tankar com armadura reativa nível 3, né? Tranquilo. O TB, o TB, o Terrorblade, vem pra trilha do meio porque quer ativar a meta e bater na estrutura. Quem sabe até pegar a finalização da torre, né? Aqui tá lá, né? Torre, então, na mão do Dead. 5.400 de farm contra 5.400 do FCR. Jogo parelho. Jogo bem parado aqui, velho. Por enquanto, tudo tranquilo. O FCR em busca, né? De uma pedra do vazio. Pra finalizar aquela BF, né? Aos 15 minutos. Eu acho que tá num tempo muito bom. Vale a pena aqui ele trazer a BF, né? Pra continuar o Split Push. Tá lá, ó. Chegou a Claymore. É engraçado que Claymore não tem tradução, né, velho? Vocês sabem qual que é a tradução de Claymore, velho? É espada larga? É o quê, mano? Porque espada larga já tá aqui. A Broad Sword, né? A Broad Sword, ela tem tradução, mas a Claymore não tem tradução? TB tá de Couturnos do Poder, Binho. Couturnos do Poder e também Yasha, né? Pra esse Terrorblade. Bom, o Mordok indo em busca de um Ceto de Aganin, né? Então, ele não vai conseguir se manter muito vivo, né? Contra o silenciamento da Puck, né? Tipo, o Mordok não vai ter nenhum recurso pra sair do silêncio. Espada montante. É um tipo de espada. Entendi, pessoal. Nunca ouviu falar, velho. Claymore é um tipo de espada. E eu achei que ia ter alguma correlação, né? Alguma tradução pra português, mas... Não manjava, velho. Realmente não manjava. É uma antiga espada norueguesa, se não me engano. Entendi, Pedro. Bota fé, hein? Opa, movimentação. Puck encontrada. Resquice etéreo. Sumiço. Dane elevado. Tiro de Elite. Pra finalizar, pimpolho. Pega mais um abate. Oito a cinco no placar. A equipe da Intéritos tentando, né? Punir, né? A equipe da Ravens. E agora tá lá, né? Finaliza a folha de batalha. Battle Fury na mão do FCR. Uhul! Eu vou ler a mensagem, Binho. Claymore é uma variante escocesa da espada medieval montante utilizada durante os séculos 15 e 16. Possui gume duplo e é manejado com as duas mãos, impedindo o guerreiro de utilizar um escudo. A palavra Claymore vem do gaélico escocês Clydeham. Não sei como é que pronuncia. Clydeham, ó. Isso significa espadão. Tá aí, então. É o espadão, pô. Podia traduzir pra espadão. Por que não, velho? Espadão, velho. Olha que nome cheiroso, gostoso. Espadão, velho. Simplesmente, velho. Muito bom, velho. Movimentação de fumaça pela equipe da Ravens. Vai ter a daga de translocação em breve aqui, né? Ah, o Pedro, velho. Ah, eu falo nada, velho. The Flash vai ser coletado aqui agora. Tá lá, velho. 9x5 no placar. Lá embaixo o Murdock tentou acelerar, não conseguiu encontrar, né? E o Hijack, que bom, vai ter uma daga aqui pra poder iniciar. Mas será que vem sequência de dano? Eis a questão, né, mano? Ai, velho. Eu sou um besta demais, mano. Tá maluco, pô. E aí, Regin? 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 Tamo junto. Regin? Parabéns pro follow aí, cara. Tamo junto demais. Bom, o Hijack ativou a forma de dragão, tá batendo aqui na torre do bot. Geralmente é uma torre de pouco agro, né? Geralmente você não quer descer a estrutura do bot, a não ser se realmente estiver dando sopa. E tá lá, então vem patrimônio pra equipe, 90 de ouro pra cada jogador e um pouquinho mais pro Hijack, que pegou a finalização, né? O top parece que caiu também. Benhas tava lá macetando a estrutura e consegue descer tranquilamente no 9x5 aqui, velho. Opa, que é isso? Poxa, rapaz, foi mal, galera. Acabei não vendo aqui, mas... Caiu o Dead no bot. E tem beijoca de Mortimer. Querem pegar o Hijack. Tem aqui o Desmar na contenção com a daga e a translocação revela o seu item e o abate em cima do offlaner da equipe da Intéritus. Cai 10x6 no placar. E ainda mantém aqui uma diferença de 3.000 de patrimônio, né? Para a equipe da Ravens. Resumo de batalha na tela. A troca aqui melhor, né? Para a equipe da Intéritus. Menos o XP. XP ficou melhor para a equipe da Ravens. E, em termos de probabilidade de vitória, Dota Plus entregando aqui uns 50%, né? Para cada lado, praticamente. 53 para a Ravens, 47 para o time da Intéritus. Então, tá lá, velho. FCR. Continua em busca de itens, né? De itemização. Já finalizou sua Yasha para ter aquela manta, né? Especialmente para quebrar, né? A Fenda Minguante, o silenciamento. E mais uma fumaça pela equipe da Ravens. Tem ainda disponível na Puck, né? Essa interação de espiral dos sonhos. Acharam o Mordok, mas ele se reposiciona na projeção astral. E, mesmo assim, a equipe da Ravens está na opressão. Vem aqui agora na backline. FCR pode ser alvejado. Yangleflow tem a data de translocação. FCR. Tá tranquilo por enquanto. Vão ter que se contentar apenas com abate nos portos 5. Caio de Flash. 11x6 no placar. 2.000 de vantagem para a equipe dos temidos. Void Spirit está bem atrás, ô Pimpão? Vamos ver aqui, né? Void Spirit, 5.700 de farm. Mordok contra 7.400 da Puck do Yangleflow, né? Realmente. Tá aí, né? E agora tem iniciação nele também. Resquício etérico. Tenta se proteger. Avalanche com lançamento. Só que não conseguiu cortar aqui a espiral dos sonhos. Mesmo assim, o abate vem na cabeça do Mordok. 12x6 no placar para amplificar um pouco mais do farm dessa Puck. Que já está meio que na vantagem, né? É aquilo. Tipo, o Mordok está orientando a itemização dele para agressões, né? Tipo assim, o fato que você rush a Ganin significa que você vai tomar os controles sim, velho. Não tem o que fazer, né? E agora? Biscoito energético. Hijack. Ativa a forma do dragão. Pimpô. Ele foi coletado. Mais 300 de ouro aqui agora para a equipe dos temidos. Só que agora consegue pegar também o suporte do outro lado. Ningo Fuller ficando sem mana. E o vaco de mana do FCR. Para finalizar. Dois abates aqui agora para o FCR. 13x8. E eles querem dar agressão aqui, né? Continuar a agressão na trilha do meio. Se é time brasileiro, Hulk, é time BR, mano. Hijack. Tomando um dano elevado. Desce aqui agora, no entanto, abaforado. O FCR vem para a linha de agressão. Vai tomar um reflexo. Reflexo na perseguição aqui para queimar um pouco da mana do Antimage. Consegue trazer o dano, mas enfim, eles desvencilham da jogada e fica por isso mesmo. Então, tá lá, velho. E, ó, Hulk, a equipe aqui, ó, dos iluminados. A galera que tá jogando aqui de Radiant. São BR, tá? Todo mundo aqui brasileiro. O que é que eu tenho aqui? 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 E também o hijack. Mordock vem para a agressão do Benhas. Corrente arbórea sendo utilizada para dar uma farmada. E, bom, se reposiciona, né? Por enquanto, tranquilamente. Enquanto o Mordock vem para a floresta. Tá tentando finalizar urgentemente a sua ganinha, né? Para trazer o silenciamento na cabeça da Puck, principalmente. Porque é ela que você quer encontrar com esse tipo de silêncio, né? E o N'Engle Flow marcando aqui uma esfera de Linkens, cara. Tipo, eu não sei se é a melhor chamada para ele, não. Tudo bem que vai dificultar a entrada de vácuo de mana, né? Do FCR. Mas, porra, se ele for silenciado, cara, pode saber que ele pode ser estourado sim, velho, essa Puck. Mesmo sem o vácuo de mana encaixando. Nossa, runa de DD, velho. O The Flash tá muito morto. Não tem o que fazer, velho. Só que, olha, o FCR. Partiu para cima. Controlou. Ah, bateu com sucesso e agora vai saindo aqui da zona de visão da equipe da Ravens. Agora o reflexo deixou ele sem mana, cara. Vai ser punido, então a troca não é boa para a equipe da Intéritos, não, velho. Bela punição aqui da equipe da Ravens, hein? Na movimentação, a FCR acaba ficando sem mana por conta do reflexo. Carai, isso é chuva? Que doideira. E aí, Flow Games, presa? Grande, presinha. Tamo junto. Obrigado pelo follow aí. Watch, Elfo. O Benhas acaba punindo aqui o Pimpolho na backline. Mais uma punição, hein? Tamo junto, Elfo. Seja bem-vindo aí, bro. Caralho, deu um som esquisito. Deixa eu ver se é chuva mesmo. Rapidão. Eita, nós. Tá chovendo. Pera aí. Eu vou deixar na tela de quem, velho? Eu vou deixar na movimentação da Puck. Parece que eles querem fazer uma movimentação de fumaça. Vou fechar a janela. Pera aí. Rapidão. Depois de ser jogado. Vai rolar uma play aqui e aí depois eu vou fechar a janela. Olha como vem. Agressão. Hijack. Controlou. Desmarro. Tomando muito dano. H-N revelado. Mordok traz silenciamento. E agora se reposiciona. E fica por isso mesmo. Então, galera, dois segundinhos, por gentileza. Só pra eu fechar uma janelinha. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Silencio. Here I am. Silencio. Voltei, voltei. As roupas no varal. As roupas, pô. Vai molhar as roupas. Eu sou mineiro, Prostai. Eu sou de BH, mano. Sou mineiro, uai. É bom demais. Não tem como duvidar. Vocês lembram dessa aí também, velho? Alexandre Pires. Foi um clássico aí nos anos 90, hein? É nóis, uai. Tamo junto. O K13 que é de formiga, né? Eu não sei se ele é originalmente de formiga. Mas ele já morou aqui no interior de Minas também, né? Agora tá lá em portal. Bravo. Bom, reposicionamento aqui por parte do Benhas. E aí, velho? The Flash, Hijack, todos no terreno elevado. Benhas parte pra cima. Será que eles conseguem a finalização? Desce a turma no terreno elevado. A briga tá meio esquisita. O Desmar na outra extremidade foi punido, então. Cai aqui o Tiny. The Flash vai cair agora pelo dano do Benhas. A briga tá estranha. Nossa, o Hijack tá controlado. Não tem como escapar, né? Sem DKB. E outra coisa que eu ia mencionar também, velho. É o fato que, pô, chegou um TBzão lá de DD, velho. Corre gritando, né? Não tem o que fazer. E agora ativa a meta, que é fazer o Rocham. SPC, né? Não é Alexandre Pires, não. Tá certo. Só pra contrariar. Ele é de formiga e eu sou de Montes Claros. Só os Mineirinhos, velho. Murdock, Macetor, Lito de Elite, Conector na cabeça do cara. Mas a gota infundida segurou o dano. E o Rocham que vai ser finalizado, então. Opa! Dá ali, Pimpolho. Tá aí, cara. Pegou a finalização de Rocham, hein? Bom demais, velho. Gold a mais aqui pra equipe da Intéritos. Mas é aquilo também, né? Agora segura aí, TBzão de Aéjido Imortal, velho. O bagulho vai ficando louco. Dá ali. Gabriel, obrigado pelo follow. Gabriel 1. Valeu, mano. Seja bem-vindo aí. Todo mundo, cara. Vamos que vamos. Bom, Amin, Pimpolho. Tentando fazer aqui, no caso, uma Orquide Malevolente, né? Orquide Malevolente. Pra silenciar. Pra talvez, né, trazer um controle adicional aqui na mão dessa Puck, na cabeça dela. E aí o jogo vai ficando interessante. 5 mil de vantagem ainda pra equipe da Ravens. Em termos de probabilidade de vitória. Dota Plus entregando aqui 58% de probabilidade. Um salve pra galera do rerun do seu Crayson. Então tá aí. Um salve pra galera do rerun do seu Crayson. Porque o Gabriel 1 pediu. Então, tá aí, velho. O Nyengo Flow na movimentação. O The Flash pode ser alvejado. Vai tomar aqui o retardo de movimento. Gastaram inspirado o sonho pra punir o suporte, né? E ele que traz a recompra imediata. O Mordok vem pra linha de frente com um dano mágico. Tenta trazer aquele dano pra cima do cara, né? Mas, enfim, não conseguiram. Nossa, o lançamento do Dismar. Acabou com a vida da punkzinha. The Flash segura aqui na ruptura da alma. Benjas vai ficando sem mana. Já tá totalmente sem mana o Timbersaw. E agora? Tá sem tiro de elite, mas o Benjas vai segurando a agressão. Hijack vem na backline pra tentar controlar. Timbersaw não tem pra onde correr. E vai ser punido. Tá lá, velho. Estourado. Caramba. Que péssima interação, mano. Velho, o Nyengo Flow deve tá muito puto com o Dismar, velho. Porque esse lançamento, cara, caiu debaixo de um enredamento da Hoodwink do Pimpolho, velho. Péssimo, péssimo. Valeu pelo follow aí, Joca. Tamo junto. Nariz coçou aqui, rapaziada. É pelo de gato, com certeza. E, ó, a galera que tá aí no chat, cara, não esquece. Seguir nas redes sociais, dá aquela força lá. Na sua rede social de preferência, dá aquele follow que ajuda demais aqui a transmissão e o trabalho, beleza? Deixa eu ver. Os últimos followers aqui no Instagram foi o Paulo, Iago e é isto. E o Pedro Florencio. Então, esses foram os últimos seguidores. The Flash. Tá tentando fazer aqui uma capa cintilante, né? DK tirou quase um de gold do AM. Um K de gold. Ah, mas vai fortalecer o hijack, pô. Aí ele vai trazer um item bacana na sequência, né? É naturalmente melhor pra FCR, Dedo. Concordo plenamente, mano. Mas é aquilo, né, velho? Às vezes você entregar um pouquinho de ouro pro seu offlaner também faz uma diferença. Não é à toa que o hijack, ó, já se aproxima do Benhas aqui em termos de patrimônio. Valeu, Toruguito. Pelo follow. Seja bem-vindo. E, bom, tá aí. Dead. Continua farmando com sua égida imortal. Ele quer fazer um MKB com essa lâmina demoníaca? É isso mesmo? Não, ele quer uma Dédalo. E tá lá, né? Tem a Cristal espinalizada. Então vai ter dano crítico, bicho. TB vai bater ardido, viu? Vai bater ardido demais. Benhas já tem aqui o Lança Chamas, né? Já traz aqui o dano na estrutura de número 2. Glifos de proteção foram utilizados por ambos lados. Querem espelhar, né? No caso, a agressão. Mas tem um porém, cara. Ó, ponto positivo do glifo. Pra equipe da Intéritos. Anti-Made pode executar o Split Push. Mas, ao mesmo tempo, o glifo da Intéritos significa que eles têm que voltar pra defender. E tem benefício de égida imortal na mão do Dead. Então, tá aí, né? E olha o dano, pô. Caralho, Lança Chamas é forte demais, né? Tá batendo na estrutura de número 3. O Dead na linha de frente. Tem edge de imortal um pouco mais de 50 segundos. O Hijack quer agredir a backline. Resquício etéreo conecta na cabeça do Benhas apenas. Hijack fica aqui mal posicionado, mas também espiral do sonhos não conectou muito bem. O FCR já voltou pra jogada, então não tem Split Push, não. Dano pra cima do Benhas. Benhas se reposiciona. Tem aqui uma lança... Nossa, mano. O Murdock tomou aqui a Benjoca e foi estouradíssimo. O Hijack volta na agressão. Quer trazer aqui a punição em cima do Dead. Ativou a metamorfose. E o TB vai ter seu carro disponível. Pode utilizar a FCR. No entanto, tentou rebater aqui no escudo de mana. FCR, meu amigo, pra onde você foi? Nossa, translocar muito bom. Ele vai escapando aqui com vida, mas ele tá morto. FCR cai sem recompra disponível. Agora o Dead vai tentando clicar nos quartéis, mas não tem, no caso. Onda de criaturas. E, pô, como é que ele... Ele não tinha ativado a meta? Ou eu vi errado? Eu tô achando que eu vi errado, cara. Ele tava sem a meta, né, ligada. E agora tá batendo aqui nos quartéis, velho. Pô, que desastre, mano. Infelizmente, né? Vão acabar tendo que lidar aqui com outras super rotas da equipe da Ravens. Eu acho que o problema não foi o Fortify, velho. Eu acho que teve uma blink aqui do FCR, né? Ele blinkou pra essa região do mapa. E eu não sei porquê a gente teria que voltar na jogada. Depois a gente volta nela. Poxa, velho, que tenso, cara. Dédalo finalizado na mão do Terrorblade. E agora, em breve, né? Assim, se continuar nesse farm, nesse ritmo, pode tirar uma borboleta também. E olha que o FCR tá no topo do patrimônio líquido, cara. Então, ele morrer assim, além dele entregar muito, ele acabou possibilitando a entrada nos quartéis, né? Essa série é BO1. Não consigo ver os quadradinhos indicando BO3. É melhor de três, Morimondo. Melhor de três. Nossa, Benhas. Vai tomar um tiro de Elite. Tá lá silenciado. Tem também a granada férrica, mas ele conseguiu dissipar. Dissipou com a obra de Lotus, velho. Não vai morrer. Serra, serra, serrador, serra você sem pudor, velho. Acho que a tradução não tem nada a ver com o que o Tibersal fala, mas... O que virou a Wolf vs Dreamers? A Wolf ganhou de 2x1. É, galera. Que tenso, velho. O jogo ficou um pouco complicado com as super rodas no bot. Mas a gente viu esses dias um jogo da Brame, né? No qual a Brame conseguiu vencer a equipe da Secret praticamente contra uma mega criaturas, né? A HFN Diga Shed, né, velho? Tem aquela página no Twitter que chama Cabecinha Enjoy, mano. Depois vocês procuram no Twitter aí, velho. É bom demais. Muito engraçado. Deu tempo de tirar as roupas do varal? Deu tempo, Gomes. Deu tempo sim, mano. Bom, vamos ver aqui agora as agressões, velho. Tu conhece essa página, Elf? Ou não? Cabecinha Enjoy, depois dá uma olhada, velho. O meme que o cara postou lá é bom demais, velho. O meme de hoje. A Wolf ainda tem chance de ir pra primeira divisão? Tem. Se ela ganhar os próximos dois confrontos, eu acho. No intervalo eu mostro a página pra vocês. Página da HFN? É um fã da HFN aí, velho. É um fã da HFN que fez uma página pra ele. Fumaça da enganação pela equipe da Interitus. Querem tentar agredir aqui a Raven. Se agora, vem na movimentação The Flash. Na linha de frente, Undyne. Que tá nível 14, não tem ainda o talento nível 15, né? Pode pegar aqui rompimento, causando mais dano ou cura. Ou mais 25 de dano para zumbis da Lápide. Vou lançar a Braba, hein? Vou lançar a Braba. Para o Morimondo. Morimondo. Qual que é o melhor talento aqui do Undyne? É a cura ou a Lápide? Certeza que foi a Marcela? Pior que não foi a Marcela, não, mano. Tipo, é o nome de um cara, assim. Porque tem o nome, né? Do dono do Twitter. O que você prefere pro Undyne? Tá dentro do nível 15. A ruptura da alma... Eita, peraí. Vai rolar briga. Vem na agressão. Hijack. Controla aqui o cara. Só que o The Flash foi silenciado. Tá abatido. Tiro de Elite vai descer aqui agora. Snap Fire. Hijack tá ficando sem a BKB. Chegar o metomorfose do TB pra trazer o dano na cabeça desse Dragon Knight. Pink Folha ficou mal posicionado. Caem 3 da equipe da Ravens. Perdão. Intéritos. Em troca de 1 da Ravens, apenas. 24 a 15. Mas a minha pergunta, cara, era... Sobre o talento, né? O Binho fala que o dano dos zumbis é melhor. O dano dos zumbis do que o dano de rompimento da alma. Ou a cura, né? E agora, velho, movimentação aqui na trilha do meio. Benhas com lança-chamas bacetando aqui a estrutura. Tá lá. Torre de M3 no chão. Hijack partiu pra cima. Lembrando que ele não tem BKB mais. Tomou um dano mágico elevado. Murdock não tem a BKB também. Ele é punido. Vem aqui agora com a recompra. Terrorblade. Dead. Tem BKB ligada. Vai tentar trazer aqui o dano dos quartéis. Metamorfose, né? É o suficiente pra fazer esse trabalho. A FCR vem pra linha de agressão aqui agora. Desmar. Poderia pular depois da interação, né? Do escudo de mana, do contra-feitiço. Dead vem com o seu card defensivo. E tá lá. As imagens, né? As ilusões batendo aqui no quartel. Leva a estrutura 26x15. Rapaz, entrou um trem no meu olho. É, força Brasil, velho. Bora de Brasil aí. Bora trazer aquela força, pessoal. Porque a equipe da Intéritos tá num jogo bem delicado aqui agora. 21k na diferença, né? Considerando que eles ainda tem aqui a torre do top, os quartéis. Daria pra tentar vencer, né? Probabilidade de vitória 94% pra equipe da Ravens. E, bom, outra coisa também. Tô pensando aqui, velho. Ah, sim. É porque a gente viu a Borboleta no TB, né? Então, a Borboleta no TB vai dificultar a entrada de dano físico do FCR em cima desse TB. E, nossa, deu tempo de renascer o Rocham aqui, o segundo Rocham da partida. E tem uma frase do mouse de bolinha aí que é boa, né? Mas eu não posso falar ela inteira que é assim, ó. Força nu que nem abelha. Então, tá aí, velho. Nesse jogo, acho que a cura era melhor. Os heróis com mobilidade ignoram o slow e o TB tem armadura. Demais. Mas nesse jogo, poderia ter acesso a um talento de 25 no Undying. Do 15 que não ia dar. É, velho. O Undying tá realmente precisando do nível 25, né? Tá foda o jogo. Tá tenso. Valeu pelo follow, Rael. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. A transmissão. Bora que bora, pessoal. Deu uma lagada braba aqui. Deflash se reposiciona. O lag do GG é monca. Hum, será que é, velho? Eu tô com a No Ping aqui na Europa também, né? Pode ser a oscilação do Ping. Porque eu tô com a No Ping na Europa. Hoje joguei Dotinho Europeu. Foi gostoso. Tô me divertindo na Europa, pessoal. Benhas. Já encontrou o Murdock. Murdock se reposiciona no sumiço. Projeção astral também foi gasta. Dead com fervor demoníaco. Clica rápido nas estruturas. Desvencilha aqui do enredamento do Hijack. Não, do Pimpolho, perdão. Hijack na linha de frente. Quer iniciar. Anote o ABKB. Avalanche com o lançamento. Pra trazer a punição. E o Hijack morre. Sem recompra disponível. Benhas. Clicando aqui agora na tumba. Vem na linha de frente. Fervor demoníaco. Dead clicando nas estruturas. Tem lança-chamas. Murdock partiu pra cima. Silenciou. Mas agora ficou sem projeção astral. FCR com belo vácuo de mana. E agora? Murdock tá punido no dieback. FCR tem que se reposicionar. Tiro de Elite conectou na cabeça do Nying of Flow. Mas não trouxe dano o suficiente para o jogador. The Flash é coletado. E agora traz a recompra. Dead tem Sukar ainda. Pode utilizar aqui o Sukar no desmar. Mas vai segurando a habilidade. Agora vem com a avalanche lançamento. Consegue Sukar ofensivo. Em cima do The Flash. Mega criaturas. Vácuo de mana que traz um dano bom. Mas teve a espiral dos sonhos. Vem aqui agora atordoando. Encontrou o Lenta e Maze. Tá silenciado. Sem machado ilusório. FCR punido no dupla bate do Dead. 32x16. GG chamado. 1x0 pra equipe da Ravens. Nessa melhor de 3. Tá aí então né. Vamos ver aqui a condição de apostas. A galera que deu o palpite aí da transmissão. O pessoal aqui do meu chat apostou 29% na Ravens. E 71% na Itéreo. Então ó. Vocês estão de parabéns. Porque é isso. Tem que dar força né. Para os BRs mesmo. Então a galera do chat acertou. Mas errou ao mesmo tempo. Então vou apagar aí o palpite. E vou encerrar também o primeiro vídeo. Para o YouTube né. Do jogo número 1. Então a galera do YouTube que está vendo o replay. Salve. E forte abraço. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Então gravando aqui o vídeo para o YouTube galera. Jogo de número 2 na tela para a gente. Intéritos contra Ravens. Dessa melhor de 3. Temos Tiny na equipe da Ravens. E Shadow Demon. E a Intéritos que trouxe Death Prophet e Oracle né. Oracle é um herói que assim. Não é tão explorado assim. Mas volta e meia aparece né. E bom. A Intéritos quer proteger alguém de algum dano explosivo. Mas é aquilo ó. A ressalva que eu faço é o seguinte. O jogo passado o Tiny foi um Tiny Support né. E esse Tiny Support estava conseguindo bons lançamentos. Talvez o próprio Tiny não consiga. Perdão. O Oracle né. Talvez até o próprio Oracle não consiga encaixar. É. Bons. Boas falsas promessas no jogo. Então. Isso seria um diferencial por exemplo. Mas é isso. Vamos que vamos. Vamos confiar no Deaths da Intéritos. Tudo que eu falei que agora não denota nenhum tipo de né. Desvantagem de fato. Eu só estou falando o tanto que esse herói não tem aparecido muito. Tipo. O Oracle é um pique de nicho né. Para tentar beneficiar algum clicador pesado. Sendo que bom. Em termos de clicador pesado. A gente já vê ali um Tiny do outro lado né. Então. Pode ser um Tiny HC desse jogo. E tem um certo cunho de flexibilidade aqui nas escolhas também né. A própria DP. Ela faz mid. Ela faz off. Ela pode fazer suporte 5. E o Tiny que bom. Ele pode ser um suporte 4. Pode ser um mid. Pode ser um HC. Então. Tá mais ou menos por aí. Victor Lobo. O jogo de número 1. Quem ganhou foi a Ravens cara. Ravens. E bom. Tá aí. Em termos de banimentos. A gente vê ban de TB né. A Intéritos respeitando. Terrorblade. Banimento de Medusa. A Ravens que baniu. Templar Assassin. Baniu agora Tusk. E agora veremos aqui o último banimento dessa segunda fase de bans né. Os dois times tem logo de aves. Esrinha de galo confirmada. É rapaz. É verdade né. Eu não tinha notado. Eu não tinha percebido isso cara. E as logos são bem similares né. As logos são bem similares até. Ah lembrando hein clã. Quem não puder acompanhar as transmissões inteiras. E queira acompanhar algum replay no YouTube. Fica aí o link disponível para vocês. Minhas redes sociais também tá. Estão aí. Para quem quiser seguir. Na rede social de preferência. Da sua escolha. E também. É. No caso. É. Óbvio né. Se você não conseguir. Assistir. A transmissão inteira. Os vlogs. São gravados aqui na Twitch. Tá. Para a conferência. Mais tarde também. Então sei lá. Quer ver um replay. Só voltar a transmissão. Quer ver um replay. Pode vir aí no momento. Se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Oracle é bom com DP Core. Não. Que ela fica despreocupada. De ser estourada. De dano né. Sim. Eu concordo. Tipo. É isso. A DP. Ela se beneficia muito né. Mas é aquilo. Tipo. Tem sido um pouco. Sei lá. Unidimensional demais. Eu não sei. O aspecto da DP. Porque. O Tyne geralmente. Ele é um cara que provê. Tanto dano na teamfight. Que dependendo de dar avalanche. Do lançamento. Mesmo com a falsa promessa. Ela já meio que entra no. No limiar de explosão. Entendeu. Então é por isso que eu tipo. Fico meio receoso. Com essa sinergia velho. Tipo. Tyne é um pick muito explodido. E agora vem Storm Spirit. Para dificultar ainda mais né. A equipe da Intéritos. E a falsa promessa. Tipo assim. O Storm consegue. Fácil translocação. Na backline. Para punir né. Esse Oracle. Então gera aí a dúvida né. Se vai funcionar. Ou se não vai. E por enquanto. Pode ser um Tyne suporte ainda. Igual vocês mencionaram aí. Anteriormente também. Pode ser que seja um Tyne suporte. Nada impede. É Oracle Midi Gugário? Tá certo pô. Oracle Midi. Confia. Eu adoro essa musiquinha velho. Eu acho que é a música padrão né. Essa aí. Eu acho que eu não tenho nenhum set de música equipado na conta. Tem gente que gosta né. Daquelas músicas diferentes e tal. Tipo todo o TI tem um set de música específico né. É. Craig Asmi. Naquele pique. Bom. Intéritos pensando bastante aqui na sua próxima escolha. Com o banimento de Puck. Você não tem uma fácil resposta ao Storm Spirit né. E eles que trazem Nix Assassin. Curiosamente. Nix Assassin. É um dos piques que aparece bastante no Dota Chinês né. É um dos grandes suportes aqui que eles escolhem. Que eles escolhem. Pronto. É isso mesmo. Essa flexão verbal. Nessa entonação mesmo. E agora vem Kunkka né. Ô cara. Que isso. Laikan. Nossa. É Tiny Laikan. É Tiny Laikan velho. Nossa velho. Se der certo isso aqui. Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Ahn. Tá. Vamos analisar. Calma. Vou moeder. Tá então velho. É isso. Tipo assim. A grande questão do Laikan. Que na offlane. Vamos partir do preço. Proposto que ele seja um offlaner tá. Eu acho que ele vai ser um offlaner. Do outro lado a gente observa o que? Oracle. E a gente ainda vai ver mais um pique né. Eu acho que assim. Considerando. Se for um Laikan off. A Intéritos tinha que remover. Sei lá velho. A Intéritos não. É. A Intéritos mesmo. Não. Perdão. A Ravens. Buguei tudo pra falar. Mas a Ravens. Ela deveria retirar MK. E talvez Ursa. Na sequência. Eles baniram Bloodseeker. Porque a ruptura também é muito boa. Contra o Laikan né. Então acho que é um bom banimento. Salve engano. A FCR já jogou de Seeker esse campeonato. Teria que olhar. Mas enfim. Especialmente por conta. Da ruptura né. Você banha aqui o Bloodseeker. E eu acho que convém o banimento de Monkey King velho. Eu tenho essa impressão. Né. O banimento de Seeker pela equipe da Intéritos. E é isso. Vamos ver o que vai sair né. O banimento de Seeker pela sinergia. O banimento de Seeker pela sinergia né. De Laikan e Seeker também. Será que fica bom mesmo isso vem na equipe? O time BR ganhou. Nelzera. A equipe da Wolf Team. Que jogou agora contra a Dreamers. Venceu. A Intéritos. Que é essa série que também temos brasileiros. A equipe Intéritos. É composta 100% por brasileiros. Né. E eles perderam o jogo de número 1. Teremos mais ainda potencialmente dois jogos tá. Mais ou menos isso. Nada a ver se Bandes vem. Ó. Que que eu falei. A Ravens foi lá e baniu o MK velho. Por que que eles baniram o MK? É simples mano. Tipo. O Laikan of Lane. Vai sofrer. Na mão do MK né. O que que sobrou pra Intéritos? Ursa. É um dos piques que. Se você quiser ganhar a lane. Você pega a Ursa né. Pra tentar descer esse Laikan na porrada. E é bem plausível né. A Ursa realmente conseguir trazer aqui. O dano em cima do Laikan. Mas aí ao mesmo tempo velho. Você acaba tendo que justificar a escolha de Oracle. Única e exclusivamente. Pra basicamente Death Prophet sair viva na jogada né. Então assim. Esse Oracle. Sei lá. Em contrapartida poderia ser um Ogro. Por exemplo né. Se realmente eles tinham. Uma certa previsão de trazer uma Ursa. Em algum momento da partida. Entendeu? Oracle é bom na lane? É bom. O cara tem dano explosivo. Tem controle. Mas. A Intéritos não vai pra Ursa. A Intéritos traz Naga Siren. Pra finalização de draft. Com isso. Eu diria que a gente vai ver um Tiny Core. Que ele lida de forma ok. Contra a Naga. E vai ter o benefício ali da mordida lupina né. Pra ele bater mais rápido. E macetar essa Naga né. Só que é aquilo. Se ela cantar. Canção da Sireia pode salvar a jogada. E por aí vai né. E agora pra finalizar o draft velho. Eles trazem Ayo na mão do cara. E deve ser uma Ayo e Tiny trabalhando na linha segura. E um Lycan e um SD trabalhando na offlane né. Eu acho que vai ser isso. Ou pode ser um SD também na linha segura. E deixando a Ayo junto com o Benhas né. O Benhas vai ter muita regeneração de vida na offlane. E eu não acho que de qualquer forma. Lane de Naga ia atrapalhar tanto o Lycan assim né. A Naga ela demora. A começar a implementar o seu dano. Então. Seria mais ou menos isso. Tiny HC. É a escolha aqui da Ravens. E a Intéritos que vai trabalhar uma Naga. Vamos lá Brasil. Exclamação Brasil aí. Bora trazer aquela força né. Bora dar aquela moral pros brasileiros. E vamos que vamos clã. Queria agradecer a presença de todo mundo. Que ainda está aqui comigo na transmissão. Temos aí uma média de 188 espectadores. Estamos juntos demais. E se puder fortalecer. Mete aquele follow aí. Que ajuda demais o canal. Né. E nas redes sociais também. Eu ouvi uma voz do além. Acho que não foi aqui velho. Por um breve momento. Fiquei meio assustado. Aí ó. Não é que veio mesmo. Veio o Thiago com o follow. Valeu Thiagão. Tamo junto. E chegou o Sabiá também. Bora. Bora Brasil. É isso. Acho que caiu uma tampinha. Caiu aqui. Caiu o mecanismo. Calor do caramba, pô. Tá aí. Trocar a tela aqui rapidão, clã. Pra fazer aquela... Né. Aquela cena correta. E tá lá. Dá-lhe fumaça de enganação pra ambos os lados. Vamos introduzir aqui os jogadores. Esse pimpolho Amin vai jogar de Nyx Assassin, Hijack, na Death Prophet, né. Jogando de Death Prophet no offlane. Murdock de Kunkka na trilha do meio The Flash. De Oracle, suporte 5. E a FCR que vai trabalhar a Naga Siren. Pelo lado da Ravens. E Angle Flow de Storm Spirit. Ayo. Na mão do cara. Que por sinal, né. É uma Ayo que vai auxiliar o Storm também na regeneração de mana, né. Então é um bom pique. E temos também aqui Dismar jogando de SD. Lá em cima, Dead de Tiny. E, bom, teve uma iniciação aqui em cima do Dismar. Será que ele cai? A torrente vai conectar. Murdock com uma bela torneia. Torrente, Dismar. Vai tomar aqui agora o fim da fortuna. Traz uma disrupção... Eita, disrupção defensiva. A dicção tá começando a falhar, mas o abate vem pra equipe da Intéritos. 1x0 no placar. Para os brasileiros. Tá lá, pessoal. Benhas. Vem na movimentação um pouco tardia. Mas, enfim, né, o saldo é positivo para nós aqui do Brasil, né. Quem ficou com o abate foi o Pimpolha. Então, o suporte que vai trazer o quê, né. Vai trazer bálsamo de cura e regeneração. Me dá um segundinho só, por gentileza, pessoal. Um segundinho. A batalha começa. Voltei, voltei. Tamo aí de volta, né. Bom, Murdock tá aqui na trilha do meio. Voltei. Vocês querem apostar, velho, os pontinhos do canal? Posso lançar aí as apostas rapidinho. Vai dar uma travadinha na tela na hora que eu voltar da auttab. Mas é bom que vocês brincam aí também, né. É bom que enviesse o algoritmo da Twitch.tv também. Então, quem ganha esse jogo, Ravens ou Intéritos, vocês têm cinco minutos aí para postar os pontinhos do canal, beleza? Vamos que vamos. Acabaram meus pontos? Pobinho, aí é difícil, hein. Lá na trilha do bot, igual a gente já mencionou, FCR de Naga e The Flash de Oracle. Trabalhando a lane contra Gizmar e também Benhas. E, bom, igual eu mencionei, eu não acho que o Lycan sofre nessa rota, tá, clã? Talvez um pouquinho para trazer as finalizações, tipo assim, de conquistar o Last Hit em cima da Naga. Porque a velocidade da Naga de ataque, ela é muito boa, né. E os lobinhos, tecnicamente, vão ser alvejados pelas ilusões da Naga com a corredeira, tá. Então, nesse âmbito, eu diria que o Lycan perde um pouco do potencial de farm, não é à toa que o FCR acaba de pegar aqui uma negação. Quase pega outra negação do Maguinho, mas enfim, não conseguiu o clique, né. Estava ali focando em trazer o dano nos lobinhos. E olha como o Benhas, né, já posiciona os lobinhos de forma totalmente defensiva para não perder as unidades na rota, beleza? Tamo junto, obrigado, Nelzeira. Vou olhar aqui e vou adicionar no montante, porque esse montante aí eu mudo no braço. Mas muito obrigado pela sua ajuda aí, eu agradeço de coração. E pode ter certeza que qualquer valor aí adiciona muito ao meu trabalho, porque é isso, cara. Tipo, tamo aí, tamo junto. É nóis. Bom, Hijack com uma negação aqui agora. Urna das Sombras finalizada pelo Hijack. Que a gente viu o Tavo executando a mesma questão de Urna das Sombras no jogo de número 2, da Wolf. Wolf Team. Se for um espiritual para tentar se curar, né. E tipo assim. Vamos ver. Quem chama da cripta passa. É aquilo, né. Urna das Sombras, receptáculo espiritual é muito bom para punir Ayo. Então, acho que é necessário. É necessário sim. Uma pergunta aqui do Rafa. Jogo 1 foi zoado, tive que ir para a reunião. Então, porra, zoado não foi um jogo zoado não, cara. Mas, foi um jogo que, tipo assim, a Intéritos não conseguiu estabelecer dominância, né. A escolha de Ente Maze acabou não ficando justificada, no sentido que o FCR não conseguiu desenvolver tanto para a sua equipe. Mas, segundo o Binho, sim, né. Segundo o Binho, o jogo foi zoado. Eu acho que foi um jogo contestado, cara. Tipo, não acho que foi zoado não, pô. Ah, velho. Eles contestaram até certo momento. Dota Plus ficou em 50-50. Até o minuto 20, tanto assim. Mas, aí, algumas movimentações da Ravens garantiram, né, a dominância. Bom, o jogo segue. E Angle Flow com, aqui, o elo estático. O Vortex elétrico, né, na verdade. Peço, perdão, falei tudo errado. A elo estática do Razor. E vem na perseguição do Murdock, nível 4. O Murdock tomando muito dano. O Murdock, curiosamente, não quis fazer uma garrafa para a sua lane. Ele preferiu fazer varinha mágica e braçadeira. Mano, eu acho que... Sei lá, o Kunkka, geralmente... Dá para fazer um Kunkka sem garrafa no mid, né? Mas eu acho que é bom ele trazer uma garrafinha, cara. Na humilde mesmo, assim. Minha opinião, né? Pelo que eu tenho visto os Kunkkas, não é tão bom ficar esquipando garrafa assim, não. Dá para fazer? Dá para fazer. Um herói que também não é tão dependente, mas... Não é igual, sei lá, velho. Um MK da vida, né? Rotação aqui agora na cabeça do Murdock. Vortex elétrico do Angle Flow conectou. Pimpolho na rotação, né? Conseguiu encaixar aqui um pouco de controle. E impediram que o Abache em cima do Murdock acontecesse. E agora o Angle Flow vai regenerar com a sua garrafa. Valeu pelo follow aí, Meltzera. Tamo junto, Meltzera. Seja bem-vindo à transmissão. Benhas de Lycan lá embaixo. Igual eu falei, né? Eu acho que ele não vai morrer, né? O Lycan nessa rota. Mas fato é que, tipo assim, o Benhas não vai conseguir finalizar tanto as unidades contra o FCR, tá? Porque o FCR, com a presença das ilusões, maceta os lobinhos e dificulta a vida do Benhas. Que é aquilo. Você quer usar os lobinhos justamente, né? Pra você ter uma finalização melhor do que a Naga. Naga, velocidade de ataque, rapidinho. Bate rapidinho com a espadinha dela, né? Enquanto o Lycan depende dos lobinhos pra fazer os last hits. Ele bate meio lento. É tipo uma porrada lenta, assim. É isso, elfo. Com um A0 no placar. Cara, vai dar um empalada aqui agora. O Pimpolho acerta. O Hyjack consegue acertar com o enxame da cripta, né? O cara. E agora o Pimpolho que tá tentando sair da pressão do Dead, né? Vem esse fone espiritual aqui agora o Hyjack. O Hyjack ainda tem urna das sombras, né? Pra tentar curar a Nyx. Rapaz, minha adicção sumiu aqui agora. Deixa eu tomar uma respirada. Pera aí. Pronto, agora vai. Coração acelerou do nada, né, velho? Comecei a falar tudo errado. Quando é assim é melhor, né? Dar uma respirada. Murdock tem três pontos no Emissário da Maré. Agora estabiliza a rota dele, né? Porque já chega num ponto onde o HP dele não vai cair tão facilmente assim. Pelo Storm Spirit. Então tá aí, ó. Igual eu falei, dá pra fazer um Kunkka sem garrafa? Dá tranquilo, pô. O Murdock não tá errado nisso. O cara é profissional. Ele sabe o que ele faz. Mas naquele momento ali a garrafa se fazia presente, né? Pra ele não ter que ficar puxando o Tango, o Bálsamo de Cura e por aí vai. Tá cardia, velho. Vai no cardiologista. Que nada, velho. É só a minha forma de expressar. Eu tô bem. Tô bem demais. É mais assim, a dicção tem hora que some, mano. A transmissão aqui a gente já tá online tem 7 horas e 20 minutos. Então você começa a se embolar nas palavras. Aí é bom trazer uma pausa, né? A rotação na trilha do top, a avalanche defensiva aqui por parte do Dead. Pimpolho. Hum, nossa. Aquela finta, né, velho? Ele pintou um centímetro pra cima à esquerda. E aí saiu do controle do Pimpolho, né? Muito bem colocado aqui o posicionamento desse Tiny por parte do Dead, né? Tá dando miss na dicção. Pois é, velho. Tamo junto, clã. Tamo que vamos. Pimpolho. Tem graveto mágico e também bota serena. Vários acúmulos aqui sendo feitos pela equipe da Ravens. Dead abandona a rotação, né, do Murdock. E com a utilização também, né, de exorcismo. Aí o Hijack vai simplesmente levar a estrutura. Então eu acho que assim, eu acho que não tinha melhor hora, né, para esse Tiny ir pra floresta. Então tá lá, Dead farmando, patrimônio link na tela. Tá lá, FCR, muito bem no jogo. Naga Siren crescendo bastante aqui o seu patrimônio. Enquanto o Dead, velho, tá lá, bicho. Tá lá farmando acúmulos. O cara vai trazer mais um acúmulo por aqui. Nas criaturas ancianas, no entanto, o Storm, que poderia ter feito um acúmulo, ele priorizou, né, buscar mais aqui a runa de recompensa. Então tá lá, velho. Naga marcando a Ganin. É, mas é uma Ganin depois de uma Yasha e Manta, né, velho. É só a FCR que aparentemente gosta de fazer um grande ciclo aqui nessa questão das... Das... dos itens, né. Mostrar o que ele vai comprar ali no... No Pipeline. E aquilo também, né. A Ganin, bicho. A Ganin é bom... Pra... É... Trazer o enredamento. Em cima do Lycan vai ser muito útil. Vamos ler a descrição da Ganin e da Naga pra vocês aqui, ó. Reduz o intervalo entre usos e aumenta o alcance de uso. Permite que enredar alveje unidades imunes à magia ou adormecidas. Enquanto isso, The Flash, né, foi coletado. E agora? Hijack. Vem na movimentação aqui, FCR. Tem o enredamento pra cima do Yangle Flow, só que chegou o cara pra entregar aquela mana. FCR pode ser punido, dando mágico explosivo. Desmar, não tem disrupção. Mas chegou aqui agora o Behance também com a transfiguração. E o Hijack pode ser punido. Hijack! Toma muito dano e agora pode ser aviso do Pimpolho também. Pimpolho que vai ter aqui no entanto a Carapace de Spins aqui a 1 segundo. Carapace de Spins, segurou a pressão, não tem enredamento no Trollzinho. Então fica por isso mesmo. 3x2 no placar para a equipe da Ravens. E o Mordok, né, o Mordok realmente não participou dessa jogada. Vale mencionar que o Punta, ele não se encontrava aqui nessa play. Então não conseguiu prover um barco defensivo, um setup de X marcado no local. Tá jogando aqui pra uma Orquídea malevolente, né, o Mordok. Pô, Orquídea vai ser bom contra o Storm, né, mas o Storm já já vai ter uma Orquídea também, velho. E ele tem recursos defensivos, né, o Storm. Que seria aqui... Ah, ai, ó. Outro aspecto também, né, que seria que... Bom, pelo menos do lado da Intéritos a gente tem a Falsa Promessa, né. E o fim da fortuna é participar algum tipo de silêncio. Na trilha do meio, vem esse fogo demoníaco pra cima do Hijack. Tenta trazer o dano, só que o Deflash tá na área de atuação. Mesmo assim, não tem a Falsa Promessa. Tá nível 5 ainda o Deflash, né, velho. Enfim, um breve dano aqui em cima do Hijack. E fica por isso mesmo, então. Tá tranquilo. Ninguém cai nesse momento. Vou beber uma água aqui, filha. Só um segundo. Boa tarde, comunista. Salve, barba ruiva. Salve, salve, pessoal. Vamos que vamos. Huzzah! Primeira vez que eu vou ver um Lycan ganhar partida nesse meta. Plausível, hein, cara. Mas é aquilo. Tá ligado que o Benhas tá com o Lycan aqui pra fazer a ganinha em algum momento do jogo, né. Pra o quê? Mordida Lupina no Tiny. É aquele combinho do TI de 2019, mano. Perdão. Nossa, de 2021, cara. Eu voltei demais no tempo. Calma. É só um ano era a Jetson, né. Não é três anos não, mano. Calma. Então, tá aí, velho. Olha lá para as rocas caixas! Olha lá para as rocas caixas! Mesmo você deveria ter visto isso, cara. Esse Lycan vai quebrar o dente mordendo o Tiny. É mesmo, hein, velho. Morder o Tiny não é bom, não, mano. Você tem razão, Vitor Lobo. Bagulho é tenso. Morder pedra? Mastigar cascalho? Qual o seu nome? Meu nome é Igor. Me chamo Igor. Isso, é isso aí. Binho. E Binho, é de onde? Binho vem de onde? O Dyer's middle tower está sendo atacado. Hobson. Murdock parece eu jogando contra o Divine. Toda hora amassado no mid. Big lixo. Pô, que isso, cara. Murdock tá lá, ó. 5.600 de farm. Tá estável na partida, por enquanto. O único problema aqui é que o Lycan, né, Benhas, tá trazendo um farm bem melhor que o Hijack. Que o nome é Caleb? Calebinho, bacana, pô. Nome diferente, hein, velho. Que é origem mais, né, tipo assim, Oriente Médio, talvez, Caleb. Eu sou ruim de geografia, eu posso ter falado uma grande groselha aqui agora, mas foi a única coisa que veio na minha cabeça. Nossa, a FCR negou a runa na cabeça aqui do Nego Flow, velho. Tomou na cabeça. É da Bíblia? Ah, perfeito. Tá certo, um nome bíblico, então. Lá em cima, a FCR, foi detectado. Vários TPs de resposta. Tem o Angle Flow, desiste da jogada, considerando que o Pimpol ele já tinha aqui, entregue o seu TP. E o The Flash também, né, que poderia ter uma falsa promessa. Então o Storm Spirit simplesmente forçando os TPs dos suportes. E aí, com esses TPs fica fácil, né. O Benhas, por exemplo, ó, fica tranquilo no bot. E o Murdock, você não tá seguro aqui não, Murdockinho. Você tem que tomar cuidado. Vai ser controlado. Tem relance. Nem precisava do relance pela equipe. Da Ravens, o Nego Flow vai pegar o Abate 4x2 no placar, a favor da Ravens. Enquanto o Dismar, né, segue aqui no farm. É, rapaz. O jogo tomando ares dramáticos, né, para a equipe dos brasileiros. E aquilo também, né, a probabilidade de vitória do Dota Plus, marcando aqui 87% nesse estágio da partida. Na trilha do meio, acharam que agora o Hijack... Expurgo demoníaco, avalanche com o lançamento. E o Tiny, que tá bem grande na partida já, né, 8.200 de farm. Eita, rapaz, tá difícil. Fumaça da enganação pela equipe da Ravens. Em termos de visão, a equipe da Intéritos não tem visão nesse espaço de mapa. Então a fumaça é boa. Acharam aqui agora o Oracle e o FCR também. Só que só pode iniciar um. E o Yangle Flow preferiu iniciar no Oracle. O dano tá lá, entregue. E o Pimpol com a Vendetta. Só haver navios por enquanto, né. Não conseguiu auxiliar o Oracle. E agora na trilha do meio. Acharam. Dead. X marcar no local. Baco, dano elevado. Hijack. Exorcismo. É disrupção defensiva. Entregue. Mas não tem realocar. Leva a estrutura. Dead. Punido. O HC cai aqui da equipe da Ravens. E o Yangle Flow, que gastou a mana. Ah, Yangle Flow. Tá aí, fida mesmo. A Intéritos agradece. Bora Brasil, velho. Pra cima deles. 6x4 no placar. 4.000. Na vantagem de patrimônio que virou ali, né. 1.300 de ouro. Para a equipe da Ravens. Então. Da Intéritos. Perdão. Ambas. Ambos são pássaros, né. Então tá aí, velho. A Intéritos Middler está sob ataca. E agora. Levão. A estrutura de número 1 do mid. Torre por torre. Mas dois abates bem importantes, né. Pra equipe da Intéritos. O Hoshank pode ser iniciado na próxima interação de exorcismo e teamfight. Se a Intéritos ganhar a próxima briga, né. Regeneration. Ó, parece que teve alguém mais seguindo aqui no Twitter. Foi o Kouran. Grande Kouran. Tamo junto, Kouran. Obrigado aí pelo follow no Twitter. E, galera. Deixa eu ver. No Instagram também teve aqui o Gibran Paulino. E o Bruno em casa. Então valeu aí, galera. Que deu... Né. Que seguiu aqui nas redes sociais. Pra fortalecer o trabalho. Beleza? Bora que bora. Pimpol. Ele já tem a visão aqui do Yango Flow. Não era fumaça da enganação, né. Era uma tentativa de pick-off apenas. Tamo junto. E agora... Yango Flow controlado. Tá abatido. Time da Intéritos. Com mais uma grande finalização. Só que o time da Ravens quer mastigar. Será que acha alguém mais? Parece que não, né. Ia ser uma jogada muito avançada. O Dead estava longe, né. Pra tentar iniciar com uma avalanche de lançamento. Hijack. Vai ter exorcismo daqui a pouco. Ele foi pra uma urna. E depois machado do ogro pra ter uma BKB. The Flash. Vai ter um Cetro Fantasma pra se proteger, né. FCR já tem machado do Lusório. Tá indo pra uma H-Nin. Lá embaixo. Pautorana. Avalanche de lançamento. Pra cima do Mordok. Será que cai? Será que não cai? Chegou o Benhas pra finalizar. E agora... Pimpolio tenta correr gritando. Perseguição por parte aqui agora do Benhas. Tiny. Maceta a estrutura. Desce ali muito facilmente. A torre número 2. Avalanche com lançamento. Nem precisa do lançamento. E tá lá. Mais um abate. A favor da equipe da Ravens. Que acelera e quer bater aqui na torre número 2 do bot. Bate aí no torre número 3, na verdade. Só que não tem nem onda de unidades pra fazer esse trabalho. Vamos ver se vai dar certo, né. Em Angle Flow. Vai fazer uma BKB. E agora? Rotação aqui, hein. Hijack. Nossa, olha o dano do Dead, cara. Pelo amor de Deus. Torre de número 3. Caiu, mano. Que vantagem da equipe da Ravens, né, velho. O Dota Plus tinha até recuado ali depois daquelas brigas da Intéritos. Mas volta a estabilizar aqui em torno de 80%, né. Pra equipe da Ravens. O Glifo, né. Esse Glifo, às vezes, ele tem sido bem custoso em alguns jogos. A gente viu a Secret errando nisso também recentemente. E por aí vai, velho. Tipo, se gasta o Glifo na T2, por exemplo, você tem que justificar e tentar defender ela. Tá ligado? Porque se você não vai brigar, cara. Não vale a pena gastar o Glifo na T2, né. Seria mais ou menos isso. Torrente. A gente desmarcar o local. Dano pra cima do cara. Baco. Passou. Conectou. Disrupção defensiva. Em Angle Flow na backline. Quer levar o Oracle. O Oracle já foi de base. The Flash tem a recompra. Tem que se pagar. FCR tomando muito dano. FCR punido. E agora o Murdock fica exposto também junto com o Hijack. Hijack coletado. O Murdock vai tentar sair no TP. E consegue. Conseguiu o TP, mas agora é Rocham pra equipe da Ravens. E o The Flash, né, cara? Que não conseguiu gastar a falsa promessa, né. Sinistro. A execução da Ravens tá muito boa nessa partida. Tá aí dano no Rocham. Cai aqui agora. O Edge do Imortal, que vai ficar na mão do Dead. E tá aí, né, o Dead. Que bom. Pega essa Edge do Imortal e agora vai batendo aqui nas unidades neutras. E vai farmando os itens, né, de Tier 2. Bom, Torre de Número 1 vai ser facilmente demolida aqui pelo Tiny. A Benhas já tá com 1 terço, 1 quarto, né, da sua ganin. Vai comprar aqui agora o ponto de amplificador, né, amplificador de pontos. Falei tudo errado, mas enfim, eu só troquei aqui a sequência. E aí o Benhas já está com o quê? 2 quartos dessa ganin. Em breve teremos o quê? A mordida lupina. Vou moeder. Vou moeder. Vou moeder você. É igual meme, né, velho? Cara, Morimondo mandou muito bem, velho. Conhecido também como metade. É verdade, né, velho? 2 quartos é a metade. A torre de radian está sob ataca. Ai, velho. Que narrador cansado, hein, velho? Pelo amor de Deus, cara. Podre. E agora, na trilha do meio, Dead, uma seta na estrutura. Tá lá, velho. Foi-se. Torre de Número 2. Torre de Número 2. Vem na rotação aqui agora. Enquanto o time da Intéritos buscando um pouco mais de farm. O Murdock, ele conseguiu finalizar a BKB dele. Tá uma BKB de 9 segundos, né? E o FCR que conseguiu finalizar o set de ganin naquela última play. Mas em termos de XP, né, tá ficando difícil aqui um pouco pra equipe da Intéritos. O Dead nível 16. É, se bem que nem tanto, né? O Tiny tá praticamente um nível na frente só. O XP tá bem estabilizado. Mas o Patrimônio não está. Só podia ser o Arja, né? Pô, tinha que ser, né, velho? Tinha que ser o Arjarat, velho. Só os Supes que estão sofrendo. Vamos ver, né? The Flash nível 8. Cara, nível 12. Realmente, né? A diferença de XP nos suportes é bem intensa. Dead. Na linha de frente. Forçou o Glyph de Proteção. Vai ser voado aqui. Vai colocar pra voar. Na torrente ofensiva. Só que o Tiny não liga. Já leva os quartéis. Tá aí, ó. Batendo no quartel dos magos. Perde um pouco de vida. Mais um enxame da cripta. Torrente não conecta. Vem a gente desmarcar o local aqui agora com o barco. Dead. Pode tomar muito dano. O que que Angle Flow fez? Nossa. Ele foi pra backline sem nem enxergar o Oracle. Dá pra acreditar, velho. E Angle Flow na movimentação. Só que agora o Hijack tá meio que exposto, né? Pode tomar o controle. Vem na perseguição aqui agora. Que marretada do Tiny, velho. Tá aí, coletado. Força BKB do Angle Flow. Tá enraizado aqui agora. Pelo enredamento do FCR. Ativa o exorcismo. O Hijack. Canção da Sereia. Falsa promessa. Traz a proteção aqui na Naga. Mas o Murdock gasta BKB e tem que correr gritando. O Dead na linha de frente. Vai morrendo aqui na mão do Hijack. Hijack leva o Tiny. Perde o Dead do Imortal. Primeira vida. No chão. O Dead se reposiciona na lâmina de prata. Tá enraizado aqui agora. Pra mais um enredamento. Desmar. Tem a disrupção defensiva. Conexão. Sobrecarga. Traz a proteção. Vai trazer aqui agora a disrupção pra tirar o X-Mac do local. Enredamento aqui agora na... Ai, ô. E Angle Flow. Tem muita mana ainda pra trabalhar o seu Storm. E tá lá, né? Quartéis no chão. O time da Ravens vai sair aqui agora dessa interação. É, fi. É, fi. Jogo tenso aqui agora. É, em termos de recompras. Teve a recompra do Hijack. Tem uma runa de DD no bot. Que pode ser angariada, né? Benhas. Nessa interação de briga. Finalizou a Ganin. Então o Tiny pode bater livre leve solto. Achar um Desmar. Tem disrupção defensiva. Utiliza. E agora? Tá chegando aqui o Dead. Quer pegar o Hijack. Hijack no Dieback. Ah, avalanche com lançamento. The Flash. Não consegue proteger o seu jogador considerando aqui o alto tempo de espera na falsa promessa. E agora? A FCR pode ser punido. Não tem Canção da Sereia. Tá controlado. Tomando dano. Teve runa de DD angariada por alguém. Murdock pegou a runa de DD, mas a FCR tá isolado. E abatido com sucesso. A Ravens leva mais um no décimo quinto abate da equipe da Ravens. The Flash é o próximo a cair. Duplo abate na mão de unhego flow. É, rapaz. Complicado demais. Sinistra a execução aqui da Ravens. Eu acho que é o GG, né? Potencialmente é o GG porque, cara... Vai ter um Tiny de mordida lupina, né? Mas tá no tempo de espera. Acho que ele chegou a morder na última briga. E tá lá, ó. Uma certa estrutura. Não tem glif de proteção. Dando elevado nos quartéis. E tá lá. Vamos bater aqui agora no bot. É isso. Não tem muito o que falar, velho. Acho que é o GG Mega Criaturas. Chama. Fala ali o Marciano. Mega Crips. E o time da Interitus vai jogar pelo trono, né? Vamos ver o que vai dar. Lembrando que na próxima iteração de briga vai ter mordido lupina. Então eles podem esperar. Podem jogar de forma tranquila. Esperar o Rocham. Esperar o Realocar. Mas um minuto eles podem forçar a briga, basicamente. Vamos ver o que eles vão fazer. Tá indo e batendo pesado, né, velho? Tá foda. Tá complicado. Murdoch. X marcar o local. Na ilusão da Ayo. Enredamento. Beitaram. Exorcismo. Forçado. Agora a Ravens. Recua. Recua. Desmar. Vira na agressão. Na mordida lupina. Avalanche com lançamento. Caiu o Pimpolio. Caiu a hijack. O Pimpolio tem a recompra. Benhas também tá na transfiguração. Traz aqui a granada férrica. Em cima do Murdoch. Yango Flow só na contenção. Dead. Controlado no enredamento. FCR. Não consegue trocar aqui contra o Tiny. Especialmente na forma do lupina. E aí, velho? Tem a Gany no Yango Flow. Eu compro aqui o item. Vai ter votos elétricos em área. FCR perde as ilusões. Avalanche com lançamento. Pra trazer a punição. E agora vem aqui o Yango Flow com votos elétricos dando elevado. GG chamado. 2x0 para a equipe dos peruanos. É, rapaz. Intéritos. Vamos ver a matemática, né? Antes que a gente tome alguma leitura cedo demais. Vejamos. E vou pagar os palpites aí também pra galera do chat, tá? Só um segundo. Escolhi o resultado. É a vencedora do confronto, né? Dessa melhor de 3. Então tá lá. Tá pago. E o que eu quero ver com vocês aqui antes de encerrar, né? Esse vídeo. Do YouTube, né? No caso. É o placar da Intéritos. Intéritos ganhou uma série, né? Se eu não estiver enganado. E perdeu o resto por enquanto. Já contabilizou aqui o score? Deixa eu ver. Já. Intéritos tá com 1-4, né? Eles ganharam 1 e perderam 4. Eles vão jogar o quê? Mais quantas séries? Intéritos vai jogar mais 1 confronto? 2 confrontos? E eles podem acabar empatando, eu acho, contra a Omega Gaming. Talvez. Existe uma chance onde a Intéritos... Salvo engano, tá? Eu teria que fazer o fino da matemática aqui. Mas, salvo engano, a Intéritos ainda tem chance pra não ser desqualificada do torneio, né? Vai depender um pouco dos outros abates e por aí vai. Mas é isso. Então, galera do YouTube aí que acompanhou o vídeo, a transmissão. Tamo junto. E subscribe, like, pra fortalecer aí o canal do YouTube, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.